Pai, pai Pikachu, Pikachu, Pikachu... Como as cavões do chão? Doante! ką de jogo f�� da puta quando ele filho é cool ließ é dá Vou me confiar daí 전�ин Fica de pica de pica de quadros Fica de pica 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 de p Aqui, daqui, daqui, daqui I love you Respira, dance latest novinha Toma no fio, baratera Respira e adeça novinha Fico de pica de quadros Então fico hoje no patrão Fico de pica de quadros Toma no fio, baratera Fico de pica de quadros Toma no fio, baratera Fico de pica de quadros Fico de pica de quadros Amigo da liberia com um dia gostoso I love you baby Quepa, quepa